Eu ficava puto quando me chamava de bolsonarista, ah, o senador bolsonarista e tal, e vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui pra vocês, sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir pra que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele, só pra vocês terem ideia, e é lógico que eu denunciei, lógico que eu denunciei.